Meus queridos irmãos, nós estamos celebrando a Páscoa neste ano da misericórdia. E o que significa a Páscoa em relação à misericórdia? Significa um milagre, sim. Santo Agostinho, ao comentar um trecho do Evangelho de São João em que Jesus diz, fareis obras maiores do que essa, ele diz assim, a salvação do pecador é uma obra maior do que a criação do céu e da terra. É surpreendente, sim, a frase, eu sei, mas é isso mesmo, porque o céu e a terra vão passar, mas a glória do pecador que é salvo e que é introduzido ao convívio com Deus, isso não passará. É uma obra bem maior. Então, cada vez que um pecador se aproxima do confessionário e recebe a absolvição, os seus olhos não veem, mas está acontecendo ali um milagre maior do que a criação do céu e da terra, porque Deus criou o céu e a terra do nada, mas o pecador é menos do que nada. Por quê? Porque ele afundou na maldade e a maldade é menos do que nada. É uma realidade do não ser, é o reino da morte. Resgatar o pecador do reino da morte para introduzi-lo no reino da vida, eis aí uma obra maior do que a criação do céu e da terra. Na Páscoa, pela sua paixão, morte e ressurreição, Jesus, o Cordeiro Imolado, mas de pé, nos introduz na alegria de um dia podermos participar das suas núpcias do céu. Então, celebrar o Aleluia Pascal é celebrar uma alegria que não passará com esse mundo, ao contrário, é ensaiar o grande Aleluia que nós iremos celebrar um dia, quando estivermos nas núpcias do Cordeiro, junto com os santos, com a bem-aventurada Virgem Maria, nós iremos glorificar a Deus, porque céus e terras passarão, mas o que Deus fez por nós na Páscoa não passará. Por isso, não deixe que essa Páscoa aconteça sem você realmente receber o perdão dos pecados e sem convidar tantos outros irmãos e irmãs que venham juntos para que nós juntos, na alegria de sermos família de Deus, podermos um dia cantar o Aleluia definitivo na nossa Páscoa para o céu. Céus e terras passarão, mas a misericórdia de Deus não passará. Deus abençoe você. Uma feliz e santa Páscoa.